E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 116. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu acho que a gente... Eu não tive dinheiro muito, muito tempo da vida, então eu via dinheiro como um bem muito valioso. Tipo assim, meu Deus, isso daqui é... Eu tenho que buscar isso, my precious, eu tenho que achar o dinheiro, eu tenho que conseguir dinheiro. E aí, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, que tipo... E aí, eu nem tinha empresa ainda, quer dizer, eu tinha empresa, mas era eu preso, eu fazia tudo sozinho, eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu conseguia gastar. Aí eu percebi assim, tá, beleza, consegui, mas não muda tanta coisa, assim, não mudou tanta coisa na minha vida. O que mudava, sei lá, é que eu podia pedir iFood todo dia, mas eu morava num... Ganhava 100 mil reais por mês, eu estava morando num kitnetzinho, ainda pagando... Desculpa, 700 reais de aluguel. Então, eu fui aprendendo a ter dinheiro quando a gente estava no nosso relacionamento um com o outro. É, que a Priscila te ensinou a gastar também. É isso daí, mas é que dinheiro pra algumas coisas é só pra... Ele pode ser o My Precious, ele resolve muita coisa na vida, porque eu vi muita coisa na vida da minha família não ser resolvida, porque eles não tinham dinheiro, mas muitas vezes dinheiro é só papel. Pra algumas coisas, assim, dinheiro é só papel. Depois que você tem muito. Depois que você tem muito. Mas mesmo assim, sei lá, você tem um familiar doente, às vezes você vai ter que gastar aquele dinheiro pra resolver aquele problema dele. Nesse caso, você pode até ficar com dó, porque você vai perder aquele dinheiro que você tem, mas nesse caso, é pra isso que serve o dinheiro, entendeu? No final das contas. É pra você tomar conta de você, tomar conta das pessoas que estão na sua volta. E eu sempre tive uma consciência de que... Eu queria ser rico, mas eu falava assim, cara, se eu gastar muito dinheiro, se eu ganho 50 mil e eu gasto 50 mil, eu não sou rico. E aí foi, eu não sei se eu ouvi essa frase, se eu li, eu não sei de onde veio, mas aí foi lá que eu descobri que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Então, se o meu estilo de vida cresce, o dobro do que a minha riqueza cresce, do que eu tô ganhando, eu vou estar sempre pobre. E eu fiz o contrário, eu segurei meu estilo de vida há muito tempo. Eu fiquei ganhando muito dinheiro, muito tempo, com um estilo de vida muito baixo. Frugal. Frugal? Frugal. Frugal. E hoje... E ele falou isso? Um cara frugal... Não, frugalidade. Pensei que o frugal era um cara. Não, é o cara, é o frugal. É o inimigo... Não, é que o Pedro é um cara que tinha um estilo... Não, frugalidade. É o cara que tem um estilo de vida modesto, entendeu? Você tem um cara que é pródigo, né? Prodigalidade, gasta muito. O filho pródigo volta à casa, né? O pessoal pensa, o pródigo é porque ele foi embora. Não, é que ele gastou tudo. E voltou. E voltou, entendeu? Sem nada na mão. Mas o que você falou, Pedro, você já era um cara, então, que tinha uma cabeça de poupador. Porque a maior parte das pessoas é automático. Se você ganha mais, você gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Até a hora que você começa a ganhar menos, então gasta muito alto. E pra subir o padrão de vida, é mole. Agora, pra descer depois, é muito mais complicado. E aí, o que aconteceu? A gente se juntou, e hoje, gente, claro, o estilo de vida, ele vai aumentando. Ninguém tá falando aqui, não, você precisa manter o seu estilo de vida, e ficar morando no kitnet pra sempre. Não, ele aumenta. Só que o aumento do estilo de vida, ele tem que ser desproporcional ao tamanho da riqueza que você tá gerando, entendeu? Porque aí, você cria aquele pezinho de meia, né? O clássico plano de longo prazo, que você vai juntar ali por, investir por 10, 15, 20 anos, e lá na frente isso vai render a sua aposentadoria, se é que a gente vai parar de trabalhar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.